Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, eu quero que você radivinha o que é que eu tô fazendo. Ó, peguei uma camiseta e ó, tô chupando. Chupando o que você acha? Cara, eu tô chupando manga. Eu quero saber quem foi que colocou o nome disso de manga. Porque se um gringo chegar aqui no Brasil e eu tô chupando a camiseta e um cara tá chupando manga, ele vai olhar pra mim e falar, E aí, Trude, tá chupando o que? Eu falo, tô chupando manga. Depois ele chega no outro cara, E você, tá fazendo o que? Tô chupando manga. Ele vai ficar confuso, porque um tá chupando a manga mesmo, a fruta, e o outro tá chupando a camiseta. Velho, quem colocou esse nome aí é um gênio. Parabéns. Velho, hoje eu tô me sentindo topado. O fodão daqui da barra. Adivinha por quê? Porque eu sou o único comediante que grava um vídeo no mato. Por isso que eu sou o bichão. Eu acho que alguém vai entender um pouco a piada. Por isso que eu sou o bichão. Mato e bichão. Eu acho que alguém vai entender um pouco essa piada. Pessoal, hoje eu tava aqui tomando um pouco de banho aqui, e eu vi a areia assim, eu me lembrei de uma história, de uma vez, que eu ia estudar na escola, lá na Cachola, aqui na cidade onde eu moro. E essa escola era uns 100 metros de casa, e esse dia eu matei aula. Eu matei aula, e tinha uma vendinha perto da escola, pessoal, que os meninos sempre gostavam de roubar balinha. Eles roubaram balinha, pra eles era tipo se tivessem roubado o banco. Roubei balinha, ó. Bunchei de balinha. Roubei balinha. Pra eles, a cor melhor era roubar balinha. Os carinhas mais ricos, eram os carinhas que tinham dinheiro pra comprar balinha, pronto. A mesma coisa de um cara andar numa Lamborghini, e você andar a pé. Era o cara da balinha na Lamborghini, e você a pé, sem balinha. Velho, e eu nunca fui daqueles que gostavam de chegar lá e roubar balinha. Tinha que ser tudo na estratégia, porque eu achava que eu era uma mafiosão, espertão da sala. Eu me lembro de uma vez que teve aula vaga. E eu fui no meu irmão comprar. Eu acho que quem é da minha época vai saber. Umas motinhas de primeira, que vinha com as balinhas dentro. Cascudeiro chato, velho. Eu odeio o sítio fazer esses cascudos chato. Os cascudeiros ficam chatos demais. Cascudeiro e muriçoca a noite. Pessoal, eu me lembro que eu fui comprar balinha lá. E eu disse, hoje eu vou passar a perna nessa velhinha. E eu tava pensando na estratégia. Sei que eu comprei duas motinhas. Eu e meu irmão. E nós indo pra casa, comendo as balinhas dentro da motinha. Eu olhei pro xerenzinho de pedra, olhei pra motinha. Olhei pro xerenzinho de pedra, pra motinha. Xerenzinho de pedra, motinha. Xerenzinho de motinha, xerenzinho de motinha. E eu disse, Sarah, vamos montar um plano aqui. Eu disse, como? Vamos com minhas balinhas aqui mesmo. Vamos encher de xerenzinho de pedra. E trocar. Agora nós só podemos trocar uma motinha. Porque se nós trocamos as duas, ela vai ver. Os dois querem trocar a motinha. Depois ela ia abrir as motinhas. As duas motinhas. E ia ver que tinha xerenzinho de pedra dentro. Eu sei que nós tiramos lá e eu bolei o plano. Depois eu disse, olha, eu já fiz o plano. Você vai ter que ir. Meu irmão sempre foi o medrozinho. Terminou. Nós temos que ir no pedra, papel e tesoura. E eu perdi. Eu tive que ir lá. Cheguei lá em Dona Maria. Eu disse, ô Dona Maria. Oi, meu filho. Ela é bem senha mesmo. Ela quer senha caduquinha. Oi, meu filho. Eu disse, ô Dona Maria. Eu queria trocar as motinhas pelo solgadinho. Ela disse, tá bom, meu filho. Me dê a motinha. Depois eu peguei, eu dei a motinha pra ela. E ela foi lá e me deu o solgadinho. Depois eu saí. Solgadinho e saí comendo. Velho, até hoje eu me pergunto. O cara que comprou essa motinha, será que ele pensou o quê? Porque eu fico com dúvida. Porque se for uma criança que comprou, a criança só se fudeu. Porque pessoa mais velha tem preconceito com criança. Você aí mesmo, tem preconceito com criança se você for adulto. Porque, ó, trabalho de criança. A minha avó gosta de falar. Eu não gosto de trabalho de menino. E quando ela tá precisando de comprar alguma coisa no canto longe. Ô, Sidney. Eu disse, oxe, se ela não disse que não gosta de trabalho de menino, vai caminhar então. O pessoal mais velho tem preconceito. Uma vez eu fui comprar, pessoal, uma... Uma marcha. E é porque eu tenho 19 anos. Não sou tão novo assim, não. Eu fui comprar uma marcha. Chegando lá, num negócio de comprar a marcha na bicicletaria. Eu entrei assim, fui escolher a marcha que eu queria. O homem. Ô, rapazinho. Vinha pra cá pra porta. Eu disse, por quê? É porque eu não gosto muito de pessoa mais nova. Olha nas cor, porque tem delas que vem, entra aqui dentro só pra roubar. Eu digo, oxe, eu não quero mais nada. Um mole de velho lá dentro. Ele acha que os velhos não roubam, não. Os povo acham que velho é santo. Ficou velho. Vamos dizer assim, eu sou capeta mesmo. Eu sou capeta. Quer dizer que quando eu ficar mais velho, eu vou ficar o santinho. Meus pecados passados se esqueceram. Você tá velho. Agora é outra pessoa. Cara, que preconceito da pena que os povo tão mais velho. Pessoal, vocês devem estar se perguntando. Assim, tu não vai gravar mais vídeo no seu quarto mais, não? Porque a maioria dos meus vídeos de comédia é no meu quarto. Só tá agora gravando vídeo no sítio, vídeo de sobrevivência. Se esqueceu de nós aqui, dos vídeos da comédia. Pessoal, é porque na minha cidade tá tendo o surto do coronavírus. Depois minha avó disse, passa todo mundo pro sítio. E ajuntou essa enxeta aqui, ó. Que esse riacho aqui era pra tá seca essa época aqui. Mas tá dando agora um... Começou a chover do dia pra noite. Ninguém sabe por que tá dando essa mudança de clima. Depois minha cidade tá alagada. Tá embaixo da água. Depois, ajuntou aquela piscinha natural. O coronavírus. O povo tomando banho. Água de esgoto. Tudo. Minha avó disse, esses meninos são capeta. Vão tudo pro sítio. Porque vai juntar. Eles vão pegar coronavírus. Doença do rato. A de HIV. A de HIV é a mesma coisa. É só um instante diferente. Depois ela disse, então todo mundo pro sítio. Por isso que... Aí, adeus nós. Agora vamos ter que ficar aqui no sítio. E os vídeos vai ser sempre assim no sítio mesmo, pessoal. E, ó. O vídeo foi esse. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Pra dar uma força aí no canal. Dá uma força pra nós aí, ó. Porque que é meu câmera, meu irmão. Por isso que eu falo nós. E compartilha o vídeo. Porque só se você se inscrever. E não apertar o joinha. O YouTube não vai notificar. Ele vai achar. Ó, cascudeiro chato. Sai pra lá, cascudeiro. Tem mal o que fazer, não. Eu odeio o sítio, pessoal. Porque os cascudeiro... Negócio de cascudeiro chato. E aí, pessoal. E dê um joinha aí. Porque eu vou ter que ir pra casa. Porque esses cascudeiro tão matando. Ó, e o Brute Brute Zoom.